Já fiz promessa, rezei a beça, mas não tem jeito Qualquer conversa, mais que depressa, abre o meu peito A vida só me trouxe ilusão, coitado do meu coração Que não consegue ser feliz, a cada paixão, mais uma cicatriz Já dei carinho, já fui espinho, ferindo a flor Fiz tantas vontades e também maldades, o escravo e o senhor Damas, donzelas, nem todas belas, mas sempre tive o mesmo fim De sofrer na saudade, por amar de verdade Quem não gosta de mim